Pronto, Lipe, já peguei tudo. Suas roupinhas, escova de dente, até o livro que você tava lendo. Vambora, que já tá tarde. E o que que foi? Olha, Clara, eu sei que o Edu fez um monte de recomendações, mas agora que estamos só nós três aqui, eu e o Lipe pensamos que talvez fosse melhor a gente dormir juntos e você dormir lá na sua casa mesmo, né, Lipe? Não, mas nem de brincadeira pensar numa coisa dessas. Se alguém aqui tá esquecido, eu devo lembrar que nós três, eu, você, Lipe, você, Mariana, fizemos um trato com o Edu. Que o Lipe ficaria na minha casa, na ausência do pai, ou senão viajaria com ele pra parar. E não é porque ele acabou de virar as costas que a gente não vai cumprir o combinado. É, mas, Clara, essa é minha casa e essa é minha mãe. Olha aqui, Clara, eu entendo você queria agradar o Edu, mas tudo tem um limite, você sabia? Eu não posso aceitar que você, que ainda lembrinha nada do Lipe, fique ditando ordens de onde meu filho deve dormir ou não. O Lipe tem mãe, Clara. Será, Mariana? O que que é, Clara? Eu tenho direitos sobre o meu filho. Olha, eu não teria tanta certeza disso, não. E olha que eu entendo um pouco desse assunto de direito. O único responsável por esse menino esses anos todos foi o Edu. E aí eu vou fazer exatamente o que ele faria se estivesse no meu lugar, porque eu combinei isso com ele. Agora, Mariana, se você não quer cumprir o que você combinou, eu não tenho culpa. Eu vou ligar agora pro Edu, pronto. Eu ligo pra ele, eu tenho certeza que ele vai voltar de onde ele estiver pra garantir o que ele acha melhor pra segurança e o bem-estar do menino. Tá bom, tá bom, Clara. Tá bom. Ele dorme lá na sua casa. Eu tô de mãos atadas mesmo. Olha aqui, Mariana. Isso é o melhor pra todos nós. Você pode estar certa disso. Esse meu pai tem cada uma. Bom, então vamos, né, Lipe? Olha, pega a sua malinha aqui. Eu vou levar essa mala pra você. Mariana, se você precisar de alguma coisa, é só telefonar, tá? Não, não, pode deixar que eu não vou precisar de nada. Não vou dar nenhum trabalho. Tchau, amor da minha vida. Até amanhã. Tchau, mãe. Dorme bem, viu? Tá bom. Amanhã a gente se vê, tá? Tá bom. Tchau, beijo. Quem ela pensa que é pra ficar me dando ordens? Vai, Nélio, vai cuidar dos seus freguedos. Pode deixar que com a Raimunda eu me entendo desde pequenininha. Né, Raimunda? É. Dá licença. Você sabe qual é o seu problema? Você não se enxerga. Você acha que eu vou dar satisfação pra uma gentinha como você? Escuta aqui, menina. Lá na sua casa, você pode tratar as pessoas do jeito que você quiser. Mas aqui você não vai se criar, não, viu? Aqui você tem que se comportar como gente. Porque senão você vai ser tratada como o bicho que é o que você merece. Ah, meu Deus, mas como você tá abusada, hein, Raimunda? Você acha que eu vou ter medo de você? Se eu fosse você, teria, viu? Porque eu posso não ter o seu dinheiro, mas eu tenho muitos amigos. Ah, meu Deus. Pobre adora dizer que tem amigo. O que você vai fazer com um monte de amigo pobretão? Eles só vão servir pra te pedir dinheiro emprestado. Tô me lixando pros seus amigos. Ah, Meli, e eu vou me linchar pra você quando as pessoas descobrirem os seus podres? quando as suas maldades começarem a aparecer. Aí não vai adiantar o seu rico dinheirinho, não. Porque o seu dinheiro não vai limpar o seu caráter. Dinheiro limpa tudo, Raimunda. Tudo. E aí, Raimunda? Olha, Nelly, eu já te falei uma porção de vezes. Mas você é meu amigo, eu vou falar de novo. Não quero me meter na sua vida. Mas essa cascavel tá te dando corda. E se ela tá fazendo isso, né? É pra você se enforcar. Te cuida, hein?